Fala família, tudo bom? Diferentemente dos vídeos que eu tenho feito ultimamente, que tá fazendo todo mundo rir, se descontrair e se desconectar um pouco da realidade dura que a gente tá vivendo no momento, esse vídeo aqui é diferente e a gente vai falar um pouco mais sério, mas também dando um pouco de gás e otimismo pra todos nós. Acho que a gente não deve ficar somente ouvindo os noticiários com tanta notícia pesada aí e a gente tendo aquela sensação de que a gente não vai conseguir passar pela tempestade. Ultimamente eu tenho acompanhado alguns noticiários, mas com muita parcimônia, algumas notícias não são nem um pouco animadoras, a perspectiva do mercado é de um retrocesso de até 5% e eu queria só lembrá-los que a gente já vem passando por uma crise há seis anos. Desde 2014 a gente vem passando por uma crise. E lembrem-se disso, nós todos já vivemos isso há seis anos. Claro que a situação vai ser muito pior, a situação que vem por aí vai ser muito pior, a gente vai ter que apertar mais ainda os cintos, vai ter que trabalhar triplicado, todo mundo vai ter que se entregar um pouco mais no seu emprego pra quem continua mantendo o emprego, quem perdeu o emprego vai ter que se renovar, quem tem um pequeno negócio também vai ter que repensar o modelo de negócio e até mesmo quem tem um grande negócio, quem é empreendedor, também vai ter que repensar o seu formato de negócio. Todos nós vamos ter que repensar tudo, a forma como nós vivemos, a forma como nós ganhamos a nossa vida. Então eu quero pedir pra vocês de novo, não se preocupem tanto assim com o futuro longo, lá pra frente, não sofram com isso, não gerem essa ansiedade que só faz prejudicar a vida. E também não olhem pro retrovisor, porque o que passou, passou. O que a gente já viveu e o que a gente tinha, e as perspectivas que a gente pensava lá atrás, elas já passaram. E hoje você tem que viver o presente, como eu disse lá nesse vídeo aqui, a gente tem que ser como um esquilo, que guarda nós, as nozes, para o futuro próximo, para um futuro presente, o inverno que vem aí. Mas não pense no outro inverno daqui a dois, três anos. Enfim, pessoal, também eu quero dizer aqui que apoiem o comércio local, apoiem as empresas que estão na sua cidade, que estão no seu bairro, mercadinhos, açougues, padarias, a oficina mecânica aí do teu bairro, da tua cidade, a boutique que vende peças e acessórios para a sua motocicleta. Eu sei que muitos de vocês pensam, poxa, vou comprar na internet, é mais barato. Mas pense o seguinte, se você não comprar dessas lojas que vendem esses produtos localmente, aí na sua cidade, você vai estar deixando de ter, futuramente, a oportunidade de ter uma loja para você pegar no produto, testar, vestir, sentir o produto. Coisa que na internet você não vai ter essa possibilidade. E hoje essas lojas, mais do que nunca, e oficinas mecânicas, concessionárias, vão precisar de você, para que você consuma os produtos. Agora, lembrando, consumo consciente. Quem tem, faz. Quem não tem, guarda. Tá bom? Eu quero ler agora uma mensagem, na realidade, uma pergunta do meu querido Hélio Ortiz. É uma pergunta que tem muita pertinência para esse momento que a gente está vivendo. O Hélio, ele diz o seguinte, lembrando que o Hélio é um parceiro, é um sócio meu no empreendimento, que a gente vai lançar em breve, que são treinamentos e cursos de capacitação para todos. E o Hélio é o grande idealizador disso tudo. Eu vou fazer parte também, gravando os vídeos. Mas eu e o Hélio já montamos aí alguns treinamentos para vocês, que em breve vocês vão conhecer. E o Hélio é um cara espetacular. Beijão, Hélio. Obrigado pela pergunta. Muito pertinente. O Hélio diz aqui o seguinte, Tenho observado os novos lançamentos de motos 2019 a 2020. E as que virão, e tenho notado, um movimento de alta nos valores das categorias. Isso é algo que sempre ocorreu. Mas tenho notado que essa nova leva de alta encurtou de tempo. E aí ele dá um exemplo. Em 2019, uma 250 cilindradas estava em volta de 12 mil reais. Hoje, 2020, vejo que os valores ficam em torno de 16 mil reais. Galera, uma alta de 4 mil reais em 3 anos. Ele continua aqui. Mas não só elas. Temos as 500 cilindradas, entre outras. Como exemplo, a X-Maxx da Yamaha. E ele, para vocês lembrarem, a X-Maxx já chegou no mercado custando 22 mil reais. Continuando aqui o Hélio. Você acha que passaremos em um futuro próximo por uma nova adequação de preços, encarecendo as motos ainda mais? Inclusive aqui na região de Moro, de Campinas, tenho notado que o comércio de usadas anda muito aquecido. E alguns modelos já estão até difíceis de encontrar à venda. Quando entra, sai rapidamente. Isso costuma ser um dos efeitos colaterais dessas altas. E aqui ele finaliza da seguinte forma. É mais uma reflexão, um exercício de análise, dados, conhecimento e um pouco de futurologia e pré-viologia. É importante essa consciência até para aqueles que planejam adquirir sua moto daqui a seis meses a dezoito meses. Abraço, Hélio Ortiz. Beijão, Hélio. Muito obrigado pelo comentário e pergunta tão pertinente para o momento. bom, vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, a gente vai passar por uma pedreira. O mercado vai mudar completamente. Nada vai ser. Acho que lancei até um vídeo desse aqui. O mercado mudou, zerou tudo. Tudo que a gente fez, zerou. Inclusive, tudo que a gente caminhou, os pequenos passos que a gente deu para sair da crise, que vem desde 2014, tudo isso zerou. A gente vai ter que começar tudo de novo. E aí, as empresas, e aí vamos falar de montadoras, importadoras, as empresas que fabricam e montam e importam motocicletas aqui no Brasil. Todas elas terão que se adequar. E somente as empresas que têm reservas ou que têm a capacidade de poder baixar o preço das suas motocicletas ou, mesmo que essas motos sejam importadas, facilitar a forma de pagamento e redução mesmo nos seus lucros, somente essas empresas conseguirão emplacar as vendas a partir de 2020. Fora isso, acho muito difícil haver alguma melhora nas vendas de algumas marcas, sendo que diversas marcas no Brasil importam motocicletas. E aí vem o problema que eu quero fazer aqui uma pausa para vocês entenderem o contexto que tudo isso gira em torno do dólar, o dólar alto. Hoje, o dólar está em torno de R$5,00, um pouco mais de R$5,00 é oscilando, e não baixa dos R$5,00 nesse momento de quarentena. E aí eu quero tentar explicar para vocês entenderem o porquê disso tudo. Para quem acha que o dólar começou a aumentar na quarentena, não se engane, a briga já vem bem antes disso, a confusão toda que gerou a alta do dólar vem pelo menos um, dois meses antes da crise e essa quarentena toda. E aí eu quero tentar explicar para vocês quais são os motivos, um dos motivos, que são vários. Um dos motivos é o seguinte, os Estados Unidos, que é parceiro da Arábia Saudita, eles são, na realidade, os Estados Unidos é o país que mais produz petróleo no mundo. E, por incrível que pareça, tá pessoal, mas são os Estados Unidos e eles têm um modo de produção de petróleo através do xisto. Esse modo de produção é caro e o governo americano investiu nessas indústrias, nessas empresas que refinam petróleo a partir do xisto. E o que acontece? Para manter essas empresas e o investimento valendo a pena, que essas empresas tenham lucratividade, o petróleo, o barril do petróleo tem que ser vendido na média por 60 dólares. E aí, qual é o outro país que aliado aos Estados Unidos mantém aí essa produção regular para que o petróleo, o barril do petróleo continue nesse preço? A Arábia Saudita. Então, esses dois países, lembrando que o Irã também é um grande produtor, mas tem vários embargos e sanções, ele não consegue dar vazão à sua produção. Então, esses dois países conseguem manter a grande produção e o equilíbrio para que se mantenha esse valor do barril de 60 dólares. E aí, o que acontece? Há uns 3, 4 meses atrás, talvez um pouco antes, a Rússia entrou no Borlo, que também é um grande produtor, e aumentou sua produção, fazendo com que o valor do barril caísse. Hoje, o barril custa em torno de 20 dólares. Os americanos entraram em desespero, porque toda essa indústria que está lá trabalhando precisa, para ter lucratividade, para que não quebrem, elas precisam do barril custando 60. E aí, através da testa de ferro que é a Arábia Saudita, a Arábia Saudita entrou nesse embate com a Rússia e ficou esse quebra-pau. Os mercados ficaram nervosos, tensos, as bolsas começaram a quase quebrar. A gente viu um pouco antes da quarentena o Circuit Breaker sendo acionado várias vezes durante o dia, em vários dias. Gente, foi uma loucura. E aí, o dólar estourou para 5 reais aqui no Brasil e o real caiu. Então, eu só contextualizei de forma bem rasa, para vocês entenderem que o buraco é bem mais embaixo. Essa crise vem muito antes dessa quarentena e tudo mais. O dólar alto para o nosso país é bom para certos aspectos, principalmente porque nós somos um país de exportação, mas para outros é péssimo, principalmente para o que a gente gosta, o que a gente está falando aqui, que é a indústria automobilística, a indústria de veículos. E as motos, elas sofrem um impacto direto na alta do dólar. Porque independente se há uma indústria aqui, alguma planta de produção aqui no Brasil, independente disso, todas as motocicletas possuem componentes que são importados e essa importação vem a dólar. E aí, galera, o dólar a 5 reais atrapalha muito para que essas empresas mantenham seus valores aí, a sua média de lucro sem ter que aumentar. Então, a gente acaba tendo aí um dilema, a gente não, a indústria acaba tendo um dilema de será que a gente aumenta o preço das motocicletas mesmo em um momento de crise que as pessoas vão guardar dinheiro ou não vão ter condição de comprar? Ou a gente baixa o preço e diminui a lucratividade da gente? É esse o segundo ponto que eu quero chegar. Eu acho que para as empresas se manterem no mercado e conseguirem aí boas vendas ou pelo menos fechar um ano aí com um balanço interessante, porque todas vão fechar aí o ano de 2020 com um balanço negativo, eu acredito que elas terão que pressionar o governo para que diminuam aí os impostos, isso com certeza, o lobby dessa indústria é muito forte e vai apertar assim o governo para que o governo reduza IPI e algum tipo de outro imposto para que eles continuem mantendo aí as suas vendas e os preços, lembrando, o dólar incide diretamente nos preços. Então, também as empresas que importam motocicletas, elas vão apertar o governo para que essa alíquota de importação seja reduzida e por um lado a gente acaba tendo algum benefício porque tem essa pressão forte. Mas galera, todas essas empresas também vão ter que diminuir a sua margem de lucro porque as motocicletas não adianta só você tentar manter o preço, você vai ter que ter uma ação muito agressiva de redução de preços para que os brasileiros sintam-se encorajados a investir numa motocicleta nova. Então, acredito que essa série de fatores vai fazer com que sim algumas empresas, algumas marcas façam promoções agressivas à vista ou até mesmo a prazo e também gerem facilidades no pagamento. Eu vou dar exemplo da Harley Davidson no Brasil que já iniciou o seu projeto de 2020 já enxergando a crise e já está facilitando o pagamento parece que com 30 ou 60 dias para pagar, redução de juros, taxa de menos de 1%. Outra empresa também que reduziu o preço e está fazendo frete grátis é a Volts a Volts Motors que reduziu em 500 reais o valor da sua motocicleta e agora está dando frete grátis. Claro que você está assistindo isso gravado eu não sei até quando a gente está em abril e claro essa promoção é por tempo limitado dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo a promoção pode ter acabado então você vai lá no site da Volts que está aqui na descrição e veja se ainda está valendo a promoção. Mas só para vocês terem ideia de duas empresas que estão sim reduzindo sua margem de lucro e investindo para poder atrair mais clientes para que possam vender seus produtos. Não se enganem toda a linha de produtos voltados para o motociclismo também terão que seja capacete luva, jaqueta bota tudo todo esse ecossistema vai ter que se mexer também todas essas empresas vão ter que diminuir e reduzir seus custos seus lucros na realidade seus custos não seu lucro então vai ter que sim vai ter que queimar a gordura que eles tinham algumas infelizmente não tem mas vão ter que reduzir seus lucros para poder vender e não quebrar então acho muito difícil isso não acontecer as empresas que não reduzirem seus lucros não vão conseguir emplacar venda também não vou dizer vão quebrar também não é tanto assim não é para tanto pessoal e eu nem torço por isso o que eu torço é que todas as empresas criem modos renovem seu modo de venda seu modo de negócio e revisem para que vocês empresas fabricantes importadoras consigam se manter no mercado consigam emplacar seus produtos e você consumidor faça o consumo consciente se você não tem condição de comprar uma moto se você perdeu emprego se você está perigando perder emprego se você é autônomo diminuiu sua renda não compre nada guarde o dinheiro não entre em dívida e se você já estava com a grana guardada já está no consórcio já tinha planejamento conseguiu manter o emprego não está com problema nenhum nem perigando perder emprego espera mais um pouquinho que você vai ver uma série de promoções os preços vão cair e outra coisa também é um bom momento para o mercado de usadas quem vai quem está com infelizmente quem está com dificuldade vai vender sua motocicleta por um preço inferior algumas pessoas vão vender também para poder comprar as motos que estão em promoção então vai ser um bom momento para as motos usadas então se você está pensando em fazer um upgrade na sua moto e não quer pegar uma moto zero também vai ser eu não digo nem um bom momento mas vai ser um excelente momento para as usadas tá então eu quero deixar uma mensagem de otimismo aqui para vocês que a gente vai passar pela crise vamos passar de forma como a gente sempre passou o brasileiro sempre sobreviveu às crises não vai ser diferente agora eu espero que vocês não fiquem alienados não deixem de assistir as notícias os noticiários mas se desliguem um pouco disso não fiquem tão ligados aos números porque é como se você tivesse o tempo todo ouvindo você não vai conseguir você não vai conseguir você não vai conseguir isso é ruim para você tá eu eu espero que você se desconecte um pouco disso não seja alienado mas também veja e pense de forma otimista não positivista somente mas otimismo tendo razão tá pensando em como você vai resolver um problema e passando pela crise tá a chuva vai passar para todo mundo tá bom eu quero que você deixe aqui seu comentário se você tem plano de comprar uma moto se você guardou dinheiro se você tinha um plano e agora mudou de ideia vai segurar um pouco mais vai fazer o consumo consciente mas lembrem-se preservem o mercado local deem valor às empresas da sua cidade tá para que essas empresas se mantenham no mercado é bom para todo mundo tá certo um beijo para vocês força e até amanhã